Professores que dão aula de inglês na educação básica da rede pública podem concorrer a um curso intensivo de seis meses nos Estados Unidos. As inscrições vão até o dia 25 de julho. Serão selecionados até 540 participantes. Todos os inscritos terão de graça o teste de proficiência e nivelamento da língua inglesa. Para mais informações, basta acessar o site da CAPES.